E aí galera, beleza? Vou fazer uma observação aqui rápida É explicar aqui O Jeep, ele tem dois sistemas de ajuda Pra ajudar os outros pegadores Tem o cinto de gasolina Pra baixar os outros veículos E o sistema de reparação Essa carguinha aqui, se o caminhão dos outros quebrar Você consegue arrumar ele Desse jeito aqui, só ligar e o cara encosta Agora o trator Ele tem as cargas mais grandes E paga mais E tem o modo corrida Que deixa ele muito rápido, inclusive O que é o mais rápido do jogo Então é isso que eu queria explicar pra vocês, beleza? Confira o vídeo aí e veja aí o teste Valeu, até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí